Oi gente, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês, começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, agora eu tô indo fazer um tour pela casa nova para vocês. Sim gente, graças a meu bom Deus, consegui alugar uma casa, uma nova casa, né? Como vocês sabem gente, eu sempre gravei aqui para o YouTube, sempre mostrei a minha vida aqui no YouTube. Há quase 5 anos e a dona dessa casa aqui, ela não estava permitindo, assim, no início gente, ela sempre ficava implicando, porque eu gravava vídeos aqui. Agora, hoje em dia, ela não fala mais nada, sabe gente? Mas eu me senti super constrangida e estava decidindo não trazer mais conteúdos para cá, enquanto eu não achasse outra casa. Procurei muito, gente, como eu e o César procuramos, casa para alugar. Vocês não têm noção do tanto que a gente andou nesse canal procurando casa para alugar. Quando achava uma, era muito longe, uma boa, que nem uma que eu mostrei para vocês lá no Instagram. Uma que nunca tinha morado ninguém, toda bonita, mas era lá naquele bairro, gente, lá onde eu morei, aquele bairro do acidente, sabe? Muito longe e eu não queria ir, porque eu não queria ficar longe da cidade, né? Não queria ficar longe das escolas, de tudo. É muito ruim. Aí eu não fui. A gente procurou aqui. Sempre tinha um defeito, assim, na casa, quando a gente procurava uma infiltração, alguma coisa que os donos não queriam ajeitar. Então, meu Deus, eu sempre falava, meu Deus, me dá uma solução. Tenho que arrumar outra casa. Eu tenho que gravar, sabe gente? Eu tenho que voltar a minha rotina, né? Porque eu sempre gravei aqui para vocês há quase 5 anos. Sempre amei gravar aqui para vocês. E, gente, ontem, Deus me deu uma solução. Minha cunhada me passou um número, gente, e eu liguei. Inclusive, gente, já está tudo fechado. Já paguei o aluguel, tá bom? Já fui olhar a casa, já falei com a moça. Vai ser no contrato. 6 meses de contrato. E aí, gente, eu vou gravar tudo para vocês. Vou mostrar cada pedaço. Gente, ela é perfeita. Ela é aqui no centro. Ela é perto de escola. Ela é perto de postinho. Ela é perto, sabe, gente? Perfeita. E eu vou gravar tudo para vocês. A mudança, o tour pela casa, lavando a casa. Vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá iniciar mais um vídeo para o nosso canal. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a minha nova casa. É lá do igreja. Já fiz o pagamento, viu, gente? Por isso que eu estou falando da minha nova casa. Ali é um postinho de saúde. Ali tem uma escola. Para ali, assim, ó. Tem uma escola. Não sei se vocês estão vendo. E é isso, gente. Aí eu vou mostrar para vocês. Não vou mostrar o número da casa. O portão não fica aqui. O portão da casa fica aqui. Aqui tem o portão, tá vendo? Tem essa parte aqui da frente. E aqui tem o portão. E essa casa aqui, gente... Vem, Cecília. Essa casa aqui, eles acabaram de reformar, sabe? Acabaram de reformar ela. E ela está novinha. Olha a Cecília aí, ó. A bunda toda suja, gente. Porque estava brincando. Estou na casa da tia dela. Aí, gente, para começar. Tem o portão, a grade. E tem essa área. Aqui, ó. Tudo na cerâmica. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui. Eu posso fechar. Ó. Pegar aqui. Posso fechar. Toda gradeada. Toda pintada. Ó, como eu estou falando para vocês. A única coisa que ela não tem é o portão ali na frente. Mas tem esse portão aqui em que eu posso fechar. Tá vendo? Esse portão aqui. Ó, o telhado dela. Mostrando detalhadamente para vocês. Tá vendo? E a mulher disse que ela acabou de sair de uma reforma. Gente, aqui tem uma janela. Né? Aqui é a porta da sala. Né? A porta da sala. E olha só a sala, gente. O tamanho dela. As paredes dela, gente, estão perfeitas. Eu vim ver aqui com a mulher. Mostrei um pedacinho até lá no Instagram. Eu vim ver aqui com a mulher e já fiquei encantada. Por quê, gente? Os meninos, eles já vão entrar de férias agora, né? No meio do ano. E aí, é... Aí, gente, os meninos já vão entrar de férias. E aí, eu posso mandar eles de escola. Porque é bem pertinho aqui de casa. E ela tá toda assim, gente. Minha mão passando, tá desfocando. Toda reformadinha. Tá vendo? Olha só. Deixa eu mostrar desse lado aqui para vocês. Deixa eu fechar bem aqui a porta. Gente, eu fechei a porta por causa da claridade, né? Para não ficar desfocando. Aqui é a sala dela. Olha o piso, gente. Como tá bonito. O piso. Aí, aqui dentro, é tudo forrado. Tá vendo? Tudo forrado. Aqui. Aí, aqui, gente, tem um dos quartos. O primeiro quarto. Tá vendo? Gente, ela é toda bonitinha. Toda reformadinha. Ela disse... Não, a mulher disse que acabou de sair de uma reforma. E... Não morou ninguém depois da reforma. Olha só. Tudo na cerâmica. Aqui é um dos quartos. Vocês viram que... As casas que eu olhei, tava tudo mofada. Assim, a parede. Sabe? Tudo mofada. E essa daqui não tem mofo. E, gente, tinha uma bem bonita. Aquela que eu mostrei pra vocês. Que nunca morou ninguém. Mas ela é num bairro muito distante. Naquele bairro que eu morei. É... Naquele tempo, não tem? E aí, não serve pra mim. Esse daqui é no centro da cidade. Quarto tem porta. Ó. Porta. Tudo bonitinho, né? Olha aí, gente. E é tudo forradinho. Mostrando detalhadamente pra vocês. Aí, aqui, tem o balcão. E o balcão dela é bem... Bem espaçoso. A pedra de... De... De mar... Eita, Cecília! Pedra de mármore. Né? Toda pintadinha. Toda bonitinha. Corzinha clara. Pra eu que gravo, né, gente? Corzinha clara. Tem só uns detalhes de verde. Mas, enfim. Aqui tem um outro quarto. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente. O outro quarto. Olha só o tamanho desse. Esse daqui vai ser nosso. Porque tem um banheiro ali. Tá vendo? Tem um banheiro ali. Então, esse daqui é o nosso quarto. Fazendo já o tour. Pra mostrar tudo pra vocês. Porque agora a gente vai mexer com mudança. Gente, esse quarto aqui, ele é mais maior do que o outro. Ai, meu Deus. Tá desfocando. Olha só. O quarto. Olha como é grande. Telhado dela. Tá vendo aqui? O banheiro. Tem uma janela aqui. Tá vendo? Ó. O banheiro. Olha só, gente. O banheiro. Só que esse banheiro, gente. Ele tem dois acessos. Ele tem essa porta aqui. Que quem tá aqui dentro do quarto é só entrar por aqui. E tem um acesso lá de fora. Porque a casa só tem um banheiro. Mas olha só o banheiro dela. Ela tá toda reformada, gente. Porque a mulher disse que depois que reformou, não morou ninguém. Sabe? A pia. A pia. O espelhinho. Olha só. O espelho. Olha só como é espaçoso, gente. É esse banheiro. Olha. É bem espaçoso. Todo forradinho. Tem a janela ali. Vaso. Tudo bonitinho. Aí, agora, vamos lá ver o restante da casa, né, gente? Graças a Deus, gente, eu encontrei aqui. Gente, eu passei tanto tempo procurando. Vocês não tem noção. Esses dias todos eu tava procurando. Aí, aqui, é a minha cozinha. A minha cozinha. Porque eu já paguei o aluguel. Eu tô na minha cozinha, né, gente? Olha. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Ficar da claridade da porta. Mas, gente, a cerâmica dela... Ai, meu Deus. Tá pegando claridade. A cerâmica dela, gente, vai até o fim. Ó. Até o fim, gente. Ela é muito mais em conta de todas as casas que eu... Sabe? Olha. Aqui, ó. Tem tomada. É bem grande. Bem espaçosa. Tá vendo? Ó. Aqui é a cozinha. Olha só. Olha ela desse ângulo aqui. Que linda. Tá vendo? Olha. 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 Olha aí, gente. Ela desse ângulo assim. Bonitinha, né? Toda na cerâmica. Ai, gente. O banheiro, ele tem dois acessos. Que não falei pra vocês. Tem esse aqui. A Cecília tá aqui dentro, amor. Mexendo no vaso. Tem dois acessos. Aquela porta de lá, porta de cá. O mesmo banheiro. Né? Que não mostrei pra vocês. Aqui, na pia... Ô. Na cozinha não tem pia. Só esse tanque aqui. Mas ele é bem grandão. Bem espaçoso. Muito legal. Olha. E a gente vê, gente. Que a casa é novinha. Aqui tem ceramicazinha. Tá vendo? Não tem aquelas enfriotações assim. Tá vendo? Só dá uma lavada aqui. Aí aqui, gente. Ela tem um quintalzinho. Né? Que aqui vai ter que dar uma arrumadinha. Vai ter que limpar aqui. Mas nada que não se resolva, gente. A gente pode estender até roupa aqui, né? Ó aquele pé. Esse ali tem lá na chácara. Cagamanga. Tem esse quintalzinho aqui. E aqui é a areazinha, gente. Ó. Onde eu posso pôr minha máquina. Máquina. Tudo certinho. A área também toda na cerâmica, ó. Aqui é só um bequinho. É, só um bequinho. Mas é isso, gente. Fazendo o tour pra vocês. Da casa nova. Do jeito que vocês gostam de assistir, né, gente? Voltar a trazer mais vídeos aqui. O canal. Hum? Ó. Aqui é o quarto do rumininho. Aqui é o nosso. Pãozinha. Sala. Bonita, né, gente? Bem bonita. E... Arinha com o portãozinho. É isso, gente. Isso aqui é a nova casa. Meus amores. E esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Só vim aqui pra dar tchau pra vocês, gente. Eu não tava nem no tchau nos vídeos. Só vim aqui pra dar tchau pra vocês. Pra falar que agora sim vai começar a mudança, né? Já fiz o pagamento. Graças a Deus. A casa é numa localidade boa. Aqui na rua. Não precisa estar indo pra, né? Pra fora da cidade. Graças a Deus. Eu sabia que Deus não ia me desamparar. Que ele ia ajeitar uma casa pra mim. Antes de vencer o prazo, né? De eu estar aqui nessa casa. Mas graças a Deus ajeitou, né? Graças a Deus agora tá tudo certo. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês fiquem felizes com a minha conquista, tá bom? Vou deixar o link do meu Instagram aqui abaixo. Caso vocês queiram me seguir lá, tá bom? Vai ser uma honra. Um prazer pra mim ter vocês lá no meu Instagram. E é isso, gente. Um grande beijo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Foi um videozinho bem pequeno. Mas pra mostrar, pra fazer o tour pela casa, tá bom, gente? Porque agora vai vir a limpeza da casa. Agora vai vir mudança. Agora vai vir a arrumação, decoração. E, gente, mais uma coisa. Os dois guarda-roupas. O meu e o da Vitória. Eu não vou levar. Por quê, gente? Gente, eles estão se desfazendo por completo. O meu guarda-roupa, na última mudança que eu fiz, o menino falou que ele não aguentava mais nenhuma mudança. Porque ele tá todo se desfazendo. O único que se salvou foi o guarda-roupa do Felipe. Então, o guarda-roupa do Felipe eu ainda vou levar, sabe? Mas o da Vitória e o meu, o da Vitória, gente, tá todo se despedaçando também igual o meu. Eu não vou levar. Vou comprar outro, tá bom, gente? Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês me desejem felicidade na casa de novo, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fui.